O CSR sobrou sozinho contra três e venceu o Clutch. O CSR aparece, mas vai tomar pressão, levou o primeiro, agora se escapa, aparece o Lukezera, o CSR leva mais um e agora é ele contra o Rafa, é só ganhar tempo, espera o time settle e vai fechar o round, esse foi ou não é o CSR 4x0 no placar. O Tifa marotou no Gaulês e acabou com a entrada da DreamWorks, ou quem sabe ele pode marotar, na verdade ele vai pegar dois jogadores do lado, ele já pega o primeiro, o Doc também, achei que ia dar ruim, mas tá muito bom pra ele, o Tifa já leva mais três de novo, vai fazendo a diferença no round e agora é só um out contra dois, ainda dá quem sabe, o Tifa quer brilhar e ele vai confirmar, 4x0 joga demais o Tifa. Confirma já 26 eliminações. O Guto encaixou o spray e levou 4 no total. O Guto leva 3 de MP9 e de USP derruba o Yuji, que isso meus amigos, ponto pra equipe da Detona, 12 a 9. O Ramon abusou da CZ no pistolete e destruiu no round. Já chega ali pelo fundo, pelo Gaulês, perdão, Ramon vai abrir junto ali com o Tifa, consegue fazer a troca pra cima do Doc, tem mais jogador chegando aqui pela geladeira, o Hell pode aproveitar, ele leva dois no spray bom. E agora o Ramon vai pegar o Dimas muito miado, olha só o Ramon, o segundo abate pra ele, a WP, ele é muito bom de alpe, já consegue pegar o Cryo e agora é um dois contra dois. O Ramon já tá cravadaço, o Mount também fica cravado, o Ramon leva a melhor e confirma 4x0 no round eco. Sensacional, o Ramon, pra confirmar, no round decisivo no overtime, o PD não deu chance alguma, garantiu o Ace o primeiro lugar da semana. E olha o Ramon, a agressividade, ele foi muito ousado e foi punido por isso, o PD consegue trocar e agora o Tifa, tem oportunidade de encontrar o Hell ali atrás do bombe, encontrou o jogador, mas é o PD que vai brilhando. O Hell vai ser pressionado, o Mount aparece junto com ele, o Hell vai tentando da cara, o PRD já tá ali por cima, a equipe da Gol Quadrado fica numa vantagem muito boa, pra acabar com o jogo. O Hell consegue levar, mas é trocado e o PD, confirma o Ace no round decisivo, pra confirmar a vitória, Ace importantíssimo.